Gente, bom dia. Esse vídeo aqui é para aquela turminha que durante muito tempo fez questão de me chamar de comunistinha, vermelho e coisas afins. Na noite de ontem, esse presidente que aí está, comparou essa gripe que tem ceifado milhares de vidas ao redor do mundo, inclusive muitas aqui no Brasil, levando em consideração que uma vida é muito importante. Comparou essa gripe com uma gripezinha, com um resfriadinho. Comparou. E aí a galera realmente se apavorou e tem todo o motivo para se apavorar. No momento em que as pessoas perceberam que para ele, que ele está a serviço do grande capital. Que ele está a serviço dos empresários, ele está a serviço da economia, ele está a serviço do dinheiro. Inclusive um empresário do ramo da alimentação disse algo parecido. O que são cinco ou sete mil vidas aqui no Brasil? A economia não pode parar por causa de cinco ou sete mil vidas. Gente do céu, onde é que nós chegamos? Eu me preocupo para caramba, pessoal, porque provavelmente a legislação que venha a ser adotada de agora para frente, seja uma legislação que enrijeça padrões, que limite eleições, que dificulte o acesso à democracia. Por quê? Porque o desejo dele é que as pessoas voltem, voltem a trabalhar, voltem a se expor. Enquanto o mundo inteiro diz, olha, vamos esperar por um remédio dentro das nossas casas. Não existe remédio. Vamos esperar por uma vacina dentro das nossas casas. Porque ainda não existe vacina e os resultados podem ser terríveis. E o que eu acho incrível é que eu, agora, às seis horas da manhã, já estou em pé. Mais uma vez, tendo que sair para trabalhar, defender as nossas vidas e com muito medo. Se eu pudesse, eu estaria em quarentena também. Mas não posso. Mas eu posso garantir para você que os filhos do Senhor Presidente não estão produzindo. Não estão trabalhando. Não estão levantando todas as manhãs e pegando transporte público. Mas a população parece que acordou. Parece que percebeu que vidas não são importantes. Os governadores do Nordeste, pelo menos, já se posicionaram. Disseram não obrigado. Nós preferimos vidas. Muito me preocupam os governadores do Sudeste, especificamente de São Paulo e do Sul. Que, ideologicamente, são alinhados a esta suprema inteligência. Que põe vidas em risco em nome do dinheiro. Complicado, né, pessoal? Essa é uma forma de governar. Governar para os grandes, governar para os ricos, governar para os empresários. Espero que a gente possa mudar a nossa percepção, pelo menos, até o mês de outubro. E que todos aqueles que estavam alinhados a esta inteligência suprema, possam repensar nos seus votos. Isso se nós tivermos eleições no mês de outubro. Porque as coisas vão piorar. E não apenas naquilo que diz respeito à saúde. Mas no estreitamento da legislação. É. Evite aglomeração. Fique na sua casa. Fique atento aos números. Perceba as mudanças que eles têm feito. Eles retiraram o número de casos suspeitos. Quando mudaram o conceito de transmissão local para a transmissão comunitária. Eles retiraram do acesso ao público o número de casos suspeitos. Que vão se confirmar nos próximos dias. Milhares e milhares e milhares. De pessoas que o atual presidente quer que continuem circulando. Espalhando o vírus por aí. Se você ainda acredita que é uma gripezinha. Se você ainda acredita que é um resfriadozinho. Procure no YouTube relato de pessoas jovens. Que passaram por isso. E elas vão poder esclarecer. A mim e a você. O que de fato. O que sentem as pessoas que passam por isso. Queira Deus. Que nós não passemos por isso. Que Deus nos proteja. Que Deus me proteja. Bom dia.